Um homem ciumento, me quero ser amado Esse mundo não existe, eu sou apaixonado Tô à noite, eu tô aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Paranhal da madrugada Eu sou teu, eu sou teu cachorro Eu quem te ama, eu sou teu cachorro Eu sou teu cachorro, eu sou teu cachorro Eu sou teu cachorro, eu sou teu cachorro Eu sou teu cachorro Deus me libera de um dia, alguém virá lá de mim Eu faço um mês pro dia, eu sou teu flor Eu sou teu cachorro, eu sou teu cachorro Música